A alimentação indígena é muito rica em proteína, em sais minerais, em nutrientes. Por isso que você vê nas aldeias nativas, que não tem muito contato com a cidade, você vê o indígena forte, o indígena com cabelo liso, brilhantes, com a pele bonita, sem ser ressecado, porque é a alimentação. Por isso que eu sempre digo, a boca é a porta da vida e da morte, porque tudo que você consome, você vai saber que tipo de benefício você vai trazer para o seu corpo.